Esse amistoso é um amistoso que nós marcamos com a equipe lá de Costa Rica, com o professor Tiquinho, que é o treinador deles. Ele está montando um elenco para o ano que vem, categoria sub-14 e sub-17. Essa equipe de Costa Rica lá, eles estão com um projeto e com estrutura muito boa. Aí entramos em contato com ele, combinamos, é parceiro nosso aí também, vai vir fazer um amistoso, vai trazer os meninos de lá e jogar contra os meninos aqui de Alto Garças, da região aqui. Os meninos, se caso ele tiver interesse, possivelmente ele pode agregar com eles lá para participar do campeonato sul-mato-grossense lá o ano que vem, sub-14 e sub-17. Como que faz aí para os adolescentes aqui do nosso município que tem interesse em participar, como que funciona? Então, a gente está divulgando já desde semana passada, para os meninos, como é que a gente estava num treinamento de futsal, daí essa semana retrasada nós passamos para o campo, já para eles ter uma adaptação, né, e vir treinar com a gente. Tem alguns vindo treinar, mas ainda acredito que faltam muitos meninos ainda que tem aqui na cidade, principalmente sub-14. Como eles não vieram treinar ainda, se quiser vir a partir de hoje, pode vir, são convidados para vir participar do treino, e amanhã no amistoso. Quem não conseguir vir treinar, pode vir amanhã no amistoso, só chegar, conversar comigo, com o pessoal que estiver aqui, o Xalita, o professor Leder, que estiver nos ajudando ali, e falar a posição, nome, idade, que a gente vai estar colocando no jogo, tá, para ele poder avaliar certinho. E como que, onde que vai ser esse amistoso? O amistoso vai ser feito aqui no mini estádio de Alto Garças, tá, que é o campão, mais conhecido como campão ali, o pessoal fala atrás do ginásio. Não tem segredo, tem o nosso ginásio aqui de esporte espetuchão, é o mini estádio que tem ali atrás. Sem contar que é muito importante esse amistoso para aqueles adolescentes do nosso município que quer seguir aí carreira profissional, né, Hitor? Isso, exatamente, Luiz, porque, querendo ou não, no futebol brasileiro, a demanda é mais o futebol mesmo, né. Muitas crianças e adolescentes gostam do futsal, mas quando pegam a certa idade querem ir para o campo. Então, essa, acredito que é uma oportunidade rara. Não vou falar que é única, porque vão ter mais oportunidades, a gente está correndo atrás, quando que vem ter mais, mas esse resto de ano aí é uma oportunidade rara. Os jovens virem, participar do amistoso, conhecer também como que é, porque é diferente futsal de campo e acredito que vai agregar muito para eles. Sem contar que é importante a gente mostrar e avisar a todo mundo que está assistindo a gente essa questão, é um amistoso, vai vir para jogar, mas não é certeza, né, Hitor? Vai passar por um molheiro. Isso, exatamente, a gente tem que ser bem sincero, né, bem honesto com as coisas. O fato de participar do amistoso não quer dizer que já vai levar ninguém. É um amistoso avaliativo, ele vai estar avaliando tanto os nossos atletas quanto até os atletas deles, entendeu? Se ele sentir, vamos supor, ah, tem um menino em tal posição, ele gostou do menino, se interessou e lá no elenco dele ele precisa desse menino nessa posição que faz certa função, ele pode estar conversando e levando para lá. Então, só para a gente fechar, eu deixo espaço para você fazer o convite aí para os adolescentes aqui do nosso município mais uma vez. Então, os meninos de Alto Garças, de 14 e 17 anos, podem estar vindo participar do amistoso com a gente, tá? 14, sub-14, dos 12 aos 14 anos, sub-17, dos 15 aos 17 anos.